Vamos em direção ao Rio de Janeiro, às 9h09, para ouvir o recado do Rodrigo Viga, o Ministério Público do Rio, realiza uma operação contra o comércio ilegal de armas e munição da quadrilha 2PM, Rony Lessa, e do ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, que é conhecido como o Suel, e o Viga tem mais informações para a gente. Viga. É isso, Colombo. Bom dia mais uma vez para você, para a Lívia, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. São dois, inclusive, que estão presos por envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco em março de 2018. Mas tinham outras atividades criminosas. O ex-PM Rony Lessa, que está preso em um presídio federal fora do estado do Rio de Janeiro, aguardando o júri popular por conta do assassinato de Marielle Franco e do ex-bombeiro militar Maxwell Simões, o Suel, que também era muito ligado a Rony Lessa e teve um papel importante após o assassinato, fazendo contato para desmanchar o carro, desovar o veículo utilizado no crime da vereadora e do motorista Anderson Gomes. Pois bem, nessa sexta-feira, o Ministério Público já prendeu quatro pessoas ligadas aos dois. Um PM da reserva também está sendo procurado. São cinco mandados de prisão e oito de busca e apreensão, expedidos pela Justiça contra o grupo ligado a Suel e Rony Lessa. Esse grupo é muito conhecido aqui no Rio de Janeiro porque tinha ligação tanto com o tráfico de drogas quanto com a milícia. Mais uma etapa de uma operação que começou no ano passado, viu, meu caro Colombo, em que mirou-se negócios e atividades de um grupo paramilitar em Rocha Miranda, na zona norte da capital. Grupo ligado, supostamente comandado justamente pela dupla Rony Lessa e Suel. Ali, esse grupo paramilitar explorava uma série de serviços, TV a cabo pirata, internet pirata, entre outros, cobrando aquela taxa mensal dos moradores do bairro da zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Já fazendo a primeira quebra de protocolo, vem outra daqui a pouco por aí, viu Colombo. Polícia do Rio de Janeiro investigando a morte de uma criança de apenas seis anos de idade no bairro de Relengo, na zona oeste da capital, a principal suspeita do assassinato da criança de seis anos é a mãe dela. Já já mais detalhes ao longo da programação da Jovem Pan, viu, Colombo. Viga, queria aproveitar, já que você quebrou o protocolo, como você costuma dizer, e te perguntar sobre um outro assunto. O Sindicato dos Trabalhadores, a Petrobras, vai pedir que a empresa investigue a conduta de funcionários de alto escalão. Por quê? Tem um clima carregado no ar, que diz respeito ainda à venda da refinaria Landolfo Alves, aquela refinaria que foi rebatizada de Matarip, a refinaria da Bahia, que aconteceu no governo passado, o negócio é de um bilhão e meio de reais. Tem muita gente ainda atravessada com essa negociação. É algo que não desceu, não foi bem digerido, especialmente aqueles do estado da Bahia. É uma refinaria realmente estratégica para atender Bahia e Nordeste brasileiro, tanto que a Petrobras já está em negociações com o fundo Mubadala, que dizem que vai criar uma nova Bolsa de Valores aqui no Brasil muito em breve, para se tornar novamente sócia, quem sabe até sócia majoritária. É quase que uma recompra desse ativo, negociações que já começaram a ser discutidas, debatidas, mas ainda precisam passar por toda a governança da companhia. Mas o que tem acontecido? O coordenador-geral da FUP, a Federação dos Petroleiros, tem batido, criticado, aqueles da empresa que foram responsáveis pela venda da refinaria. E aí, essa semana, o Conselho de Administração teria decidido, pela abertura de um processo administrativo, para investigar essas denúncias e também críticas que vêm sendo feitas por David Bacelar. Só que esse, segundo o Bacelar, era um processo que deveria ocorrer em sigilo, mas isso foi vazado. E aí, o que acontece? Ele está fazendo essa denúncia contra o alto escalão da Petrobras e quer que os órgãos internos e, eventualmente, externos da companhia investiguem e aporem esse vazamento dessa informação, de que ele, David Bacelar, está sendo investigado por conta das críticas, cobranças, ataques e também denúncias de que teria havido eventuais favorecimentos ou irregularidades na venda da refinaria da Bahia, a de Mataripa, que pode voltar a ter a gestão da Petrobras muito em breve. Como eu disse que era mais uma quebra de protocolo prevista, saíram os dados do PIB da economia brasileira no ano passado, viu, Colombo? Sabe quanto é que ela cresceu? 2,9%. É um resultado melhor do que aquele apontado pelo IBCBE, que é uma prévia, mas usa metodologia diferente e sempre vem um pouquinho aquém da realidade, mas a economia brasileira cresceu no ano passado 2,9%, segundo dados divulgados agora pelo IBGE. E o destaque, adivinha quem foi? A agropecuária, alta de 15,1%, algo para a gente conversar com o Gani, com a turma toda aí da economia e ao longo da nossa programação, viu, Colombo? É isso aí, daqui a pouquinho a gente vai tratar desse assunto com o Gani. A gente vai tratar desse assunto com o Gani. Obrigado.